Você tá indo na tua boia, Pia. Oi, ó, tá bem embaixo, Pia. Tem que afundar, o lambariê acha que morreu, Pia. Vai, 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 Pia. Ele tá descon... Não, 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 deixa, Pia, deixa, deixa, deixa. Agora vai. Vai pegar, Pia, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Nossa, ele vai... Deixa quieto, ele vai pegar. Você tá desconfiado, é que o lambariê mexe e daí para. Mexe e para, ó. Nossa, se você pegar esse aí, Pia. Peraí, ó, tem do lá, tem do lá. Eu tô filmando aqui, hein. Pegou, lá, tem do lá. Eu tô filmando aqui, hein. Pegou. Você vai pegar, vai pegar. Não, você tá desconfiado, mano. Não, você tá desconfiado. Não, você tá desconfiado. Não, você tá desconfiado. Não, você tá desconfiado. Não, você tá desconfiado.